Quando chove dá barro, quando dá poeira, sobe a poeira, a gente tem que ficar com a casa toda fechada. E a varanda não para limpa, mas agora vai ficar tudo bem, né? Se Deus quiser. Isso foi uma reivindicação dos moradores no gabinete itinerante e a gente está podendo concluir essa obra, né? Lembrando que ela é de um pacote de quase 10 ruas que está sendo feita atualmente e junto com ela agora tem a MAPA, a Amélia Fernandes e a Maria de Lourdes. Então é fabricando obra para todos os lados.